O responsável pela Lava Jato no Rio, Marcelo Bretas, mandou prender de novo esta tarde o ex-presidente do Departamento de Transportes, Rogério Onofre, que o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, mandou soltar na terça-feira passada. O argumento agora é que Onofre estaria ameaçando outros envolvidos na operação. Esse é o mais novo episódio da queda de braço entre o juiz e o ministro.